Os tabacudos já na academia, tentando ficar forte para o fevereiro. Projeto Carnaval 2018. Os magos feitos do carai, de cabelo amarelo, que parece mais Projeto Calango. Não, e todo dividido, cabeça, tronco e membro. Não, na academia que eu malhava era foda. Na academia que eu malhava tinha cinco tabacudos, era um grupo, cinco. Eles tinham uma musiquinha. Tinha um que puxava, quem cresceu, crê, aí os outros, cêêêêêê. Aí, quem não cresceu, eu não cresci. Aí os outros, mas... E eu ficava olhando, ô meu Deus. Aí eu fico imaginando umas porras dessas no Carnaval, jurando que vai pegar a mulher fazendo isso. Aí ele passa na frente do grupo das meninas, duas camisinhas na orelha, aquele cabelo de marca-texto, sem camisa, com a camisa enrolada no braço, com quatro nó, que o braço não cresceu, e as meninas olhando para ele, eles, olha aí, boy. As negas estão olhando, cara, não tá. Na hora que eles passam, na cabeça delas, tá aqui, ó. É tabacudo que eu sei. E não vai pegar ninguém. Ô meu Deus. E eu encontrei uma vez, dois desses, brigando no alto da seia, além da Carnaval. Brigando, eu passando no alto da seia, quando eu olhei, dois brigando, eu olhei na hora da briga, quando eu olhei, na hora que um estava xingando o outro. Quando eu olhei, um gritou, e aí, viado? O cara, viado um caralho, boy. Viado, viado um caralho, vira o cu aqui para tu ver. Eu disse, Oxê. Eu disse, Oxê, ele não disse que não era viado. Ele quer fazer o quê com o cu do outro? Não, agora isso acontece porque ninguém dá a resposta certa, porque se fosse comigo, ele estava fodido. Porque ninguém nunca disse, Toma, ele ia ficar sem ação, caralho. Ele ia ficar sem ação. Eu digo, um adesso, o cara, vira o cu aqui para tu ver. Eu ia dizer, Toma. Ele ia dizer, Oxê, eita. Eita. Um cu. Eita, não sei. Ele ia ficar sem ação. E Carnaval é foda, porque Carnaval, todo mundo fica tarado. Não sei que porra acontece no Carnaval, todo mundo fica tarado. Eu peguei um ônibus para ir para o Carnaval de Olinda. Eu, uma velhinha, bicho, que oitada da velhinha, queria descer. Três paradas antes do foco do Carnaval, ela queria descer. Eu fui ajudar, eu estava na porta. Eu, peraí, abre aqui, pessoal, abre aqui. A senhora quer descer aqui, abre aqui. Ela passou, deu um apertão no meu ovo. Arrasou, galego. E desceu. Eu disse, Oxê. Que porra é essa coisa? Você está velho, tu doido aqui. Não, não ia foda isso. Eu gosto, eu gosto. E Carnaval... Ei. Carnaval, o que tem é camarota aqui em Recife. Pô, Recife é camarota, né? Cavaleira na ladeira, os calbitos, o caralho, open bar, 400 contos. A bichinha comprou no cartão da mãe, dividido em 12 vezes, que é a coitada da mãe para comprar o peru do Natal. Tem que esperar a última parcela do ingresso do Carnaval para virar. Não, e você identifica logo que é uma pobre metida rica lá no show. Ela, você sabe quem é ela. Que ela está com as amigas num canto fazendo history, né? Ah, eu vou tirar onda para bom entendedor, minha palavra basta, bebê. O cara, pobre. Pobre. O cara sabe que é pobre na hora. Sabe. Sabe que é pobre. Não, agora é melhor do que Carnaval na rua, né? Porque Carnaval na rua é foda. No camarada, o cara passa boa tarde, boa noite, tal, naquela coisa educada, normal. Na rua, não. Na rua, eu marco zero com uma rua de 4 metros, 400 mil pessoas indo e 400 mil voltando. Não, você não anda. Você é arrastado. Uma vez eu estava sendo arrastado aqui, ó. Agora vai reclamar. O pessoal me empurrando. Eu, ei, pô, vamos parar de empurrar aqui, né, pô, para a gente passar aqui direito. Olhei para o lado, três boi de cabelo vermelho. Ei, pô, se fuder, jogador. Sabia que era assim. Vem por que aqui, boi? Não, já começa daí. Já começa. E esse ano, eu achei que eu ia estourar no Carnaval. Eu pensei o quê? Eu disse, não, caralho, tu é doido, né? Eu ganhei seguidor com sua porra montando uma legião de tabacu. Eu vou comprar roupa boa que eu vou para o Carnaval torado que eu vou passar em qualquer esquina e eu vou me reconhecer, pô. Dito e feito. Primeira esquina em Olinda. Quando eu estou na esquina vem quatro meninas lindas, lindas, já vem de frente para mim. Quando ela veio, ai, lindo! Tira uma foto! Eu disse, estourei, caralho! Tira, meu amor, vamos? Ela me deu o celular, fez, pronto, aperta aí, é na bolinha. Vem, amiga. Aí eu disse, tá, o nível de fama já chegou aí em cima, né? Não, eu gosto. Agora, uma coisa que tem no Carnaval de rua que é foda que eu não consigo gostar, eu não consigo, é o tal do banheiro químico. Puta que pariu. O banheiro químico é foda, né? Não, você está na pré com o seu amigo, você brinca um com o outro. Vem, meu irmão, vamos passar um minuto sem respirar na água. Passa. Mas não passa cinco segundos dentro da porra do banheiro público. Porque tem uma força sobrenatural que quer que você respire aquele negócio, que você coloca a camisa, o cheiro passa, não adianta. Eu entrei, fui dar um mijãozinho, entrei no banheiro público, quando eu olhei para o lado, dez contos no chão. Eu disse, porra, três latão. Já peguei o dinheiro, quando eu olhei o dinheiro, estou do meu lado de bosta. Eu disse, se alguém limpou o cu, com dez contos. É o famoso bunda rica, né? Limpando aqui. Não, por isso que o pessoal prefere fazer fora. Eu não julgo, eu não julgo que está errado, mas eu não julgo. Prefere fazer fora. O homem não, o homem é de boa, né? O homem, qualquer muro que tem, o cara encosta, pô, junta aqui, pô, bota carlinhos bala para fora, pô, faz, mas a mulher já não é, a mulher já é diferente. Ela anda com mais cinco, né? Que é para fazer uma barreira. Não, depois que eu fui descobrir o porquê daquela barreira, depois, porque elas têm uma posição para fazer xixi, que elas não se melam, né? Que é um negócio meu, assim que ela para aqui, Ai. Aí fica cinco mulheres na frente para não ver. E isso causa revolta. Isso causa. Domingo de carnaval, a mulher aqui, mijando, a velha passou revoltada. Cadê a segurança desse carnaval? Não tem mais não. A mulher entra em trabalho de parto aqui, ninguém faz nada. Carnaval, eu gosto, eu gosto de carnaval.